Parlamentares da oposição apresentaram hoje no Senado um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Apesar do recesso, parlamentares da oposição não quiseram esperar a volta dos colegas e já protocolaram na Secretaria-Geral o pedido. Ele se refere a declarações do ministro Barroso em evento da União Nacional dos Estudantes, no qual ele fez referência ao bolsonarismo associado à censura e à tortura. Os senadores do PL, Flávio Bolsonaro e Jorge Seife, e os deputados Carlos Jordi, também do PL, e Cabo Gilberto Silva, do Republicanos, fizeram um anúncio e garantiram conseguir mais de 90 assinaturas. Eles alegam que Barroso feriu uma lei de 1950 que proíbe ministro do Supremo de participar de eventos político-partidários. Para avançar, o pedido deve ser aceito pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que já disse ser contra a formalização. Pacheco pediu apenas a retratação de Barroso. O ministro, por sua vez, já publicou em rede social que, ao usar o termo bolsonarismo, se referia à parcela extremista que promoveu os atos golpistas de 8 de janeiro, e não aos 58 milhões de eleitores do ex-presidente.